Música Num confronto direto entre várias alternativas energéticas feitas recebendo pela revista Turo, o Renault Megane 1500 DCI revelou ser a solução mais económica. Música A alternativa do diesel, que nas bombas já inclui uma porcentagem de biodiesel, revelou-se ser também a mais autónoma e, curiosamente, também uma das mais limpas na emissão de CO2. Música Feitas as contas, o diesel acaba por ser, a seguir ao bioetanol e aos híbridos, a solução mais amiga do ambiente. Música